Música Meus irmãos e irmãs, gostaria de partilhar com vocês neste dia o capítulo 17 do Evangelho de Lucas que nos convida a refletir sobre o servo e a humildade No versículo 7 deste capítulo 17 nós vamos encontrar este texto Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra lhe dirá quando volta do campo tão logo chegue, venha para a mesa do contrário, não lhe dirá prepara-me o jantar, singe-te e serve-me acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado Assim também vós, quando tiveres cumprido todas as ordens dizei, somos simples servos fizemos apenas o que devíamos fazer Gostaria, meus irmãos e irmãs, de me ater neste último versículo Somos simples servos Que nós, cristãos e cristãs Olhando para a pessoa de Jesus O servo maior Aquele que abraçou o projeto de reino que o Pai lhe entregou E se fez servo dos servos Se fez presente no meio de nós Amando e fazendo o bem Curando, estendendo a mão, socorrendo Devolvendo vida e esperança Tendo palavras de edificação das pessoas Que nós possamos olhar para Jesus Como este servo Como este que expressa com palavras e atitudes o reino de Deus Para que nós, olhando para Jesus Tendo-o como paradigma, como referência Nós também possamos nos despir de todo orgulho De toda vaidade Possamos nos despir de toda prepotência Possamos abrir mão de qualquer aplauso De qualquer recompensa De qualquer retorno E possamos simplesmente servir Amar e servir Nestas duas palavras Está expressa a missão de Jesus E tudo o que o Pai espera de nós Que nós possamos Que nós possamos ser irmãos uns dos outros Atentos às necessidades uns dos outros Que nós jamais nos coloquemos em primeiro plano Que nós jamais busquemos reconhecimento por aquilo que fazemos Pelo contrário Que a nossa postura seja de total despojamento De total entrega De total abandono nas mãos de Deus Para sermos estes simples servos Comunicadores da Boa Nova Servidores do Reino Anunciadores do Cristo Para que a nossa vida Para que a nossa vida Nossas palavras e atitudes Possam levar as pessoas A uma dignidade de vida maior Para que nossas palavras e atitudes Edifiquem Comuniquem vida e esperança Num mundo tão adverso Tão soberbo Num mundo tão violento Tão descrente Que nós que amamos Jesus Sejamos sinais de esperança De vida nova Na vida uns dos outros É por isso Que eu peço A bênção e a proteção de Deus Para todos vocês Que me acompanham Nesta reflexão Para que Deus Com a graça do seu Espírito Nos faça Servos da sua palavra E do seu reino Com humildade E disponibilidade Para o serviço Eu os abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém